Hoje no Pará, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do complexo portuário Miritituba Barca Arena. A estrutura vai permitir a exportação da produção agrícola pela região norte do país. A expectativa é que a nova rota diminua em 20% o tempo gasto no transporte até a Europa, diminuindo assim o custo logístico. A safra brasileira de 2013 e 2014 deve chegar a 200 milhões de toneladas. Número recorde, a principal região produtora é o centro-oeste, com mais de 80 milhões de toneladas de grãos. Atualmente, o Porto de Santos, em São Paulo, e o de Paranaguá, no Paraná, são os principais responsáveis por escoar a maior parte desta produção. Além de sobrecarregar os portos, a distância percorrida é longa. Para se ter uma ideia, a soja, quando sai de Sorriso, no Mato Grosso, principal cidade produtora do grão no país, percorre 2 mil quilômetros pela BR-163 até chegar ao Porto de Santos. Inaugurado hoje o Complexo Portuário Miritituba-Barcarena, às margens do rio Pará, a 100 quilômetros de Belém, vai ajudar a reduzir a distância de escoamento da produção do centro-oeste. Nós temos hoje um grande benefício, que se você levasse soja de Mato Grosso diretamente para São Paulo, você gasta 2 mil quilômetros. Você transportando por aqui, pelo porto aqui, do Terfron, aqui em Barcarena, você economiza mais ou menos uma faixa de mil quilômetros. A nova rota de exportação tem capacidade de escoar até 2 milhões e meio de toneladas de grãos por ano, além de poder armazenar cerca de 150 mil toneladas de grãos. Mal terminou de ser construído e o novo terminal já tem o navio atracado. É este aqui que veio direto de Singapura. Ele vai ser abastecido com 60 mil toneladas de soja, material que será transportado para Barcelona, na Espanha. O porto também traz desenvolvimento para a cidade. O novo empreendimento emprega cerca de 150 moradores de Barcarena. A técnica em meio ambiente da multinacional responsável pelo empreendimento explica que o porto gera desenvolvimento, mas também se preocupa com o meio ambiente. Todos os estudos foram feitos, tanto EIA e RIMA, quanto o aspecto de impacto ambiental, e foram aprovados para fazermos o monitoramento dos animais e preservação da natureza. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff conheceu o complexo portuário e afirmou que investimentos como este, que chega a 700 milhões de reais, mostram a confiança do setor privado no desenvolvimento do país. Sabemos que os portos são elos estratégicos na logística de transporte eficiente que queremos para o Brasil e estruturando essa logística pelo Brasil afora. Aqui, neste complexo, está um dos grandes e importantes elos. Sabemos que modernizar os portos é imprescindível e, para isso, é importante o investimento privado.